E hoje o acidente com a delegação da Chapecoense, que viajava para a final da Sul-Americana, completa dois anos. 71 pessoas morreram. Dos seis sobreviventes, quatro moram em Chapecó e tem bons motivos para celebrar a vida. O futuro por um jogo. Domingo contra o São Paulo na Arena Condá, a Chapecoense decide se permanece ou não na Serie A do Campeonato Brasileiro. O que talvez pouca gente se dê conta quando vê a Chapecoense nessa situação brigando para não cair, é que há dois anos o clube perdeu dirigentes, atletas e comissão técnica no acidente aéreo conhecido como a tragédia de Medellín. Desde então, a Chape passa por uma reestruturação interna para seguir de portas abertas, acreditando no futebol. Domingo, a Chapecoense tem o desafio de evitar o primeiro rebaixamento da história do clube. Com tantas pessoas acostumadas à superação nesta cidade, ninguém duvida que esta missão também será cumprida. Que o diga Jackson Follman. Ele é um dos sobreviventes da tragédia. Teve parte da perna direita amputada, o que não o impede de ficar pertinho do que mais gosta. Dois anos depois do acidente, Follman é embaixador da Chapecoense e também inspiração para muita gente. Hoje eu estou fora das quatro linhas, mas eu estou sempre acompanhando, principalmente vindo dos treinos dos nossos goleiros, tanto do profissional quanto da base, dos jogos também, eu procuro observar bastante os goleiros. E eu fico muito feliz em poder estar junto, incluindo dentro do futebol, do esporte. O Wellington Paulista é um dos atletas do elenco do Recomeço. No clube, desde o início da temporada de 2017, ele lembra da conquista do catarinense e da vaga para a Libertadores conquistada no Brasileiro. E promete que o elenco vai honrar essa história. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que a gente ia alcançar uma Libertadores, ia ser campeão catarinense, ia fazer história no Campeonato Brasileiro. É brigar muito, é brigar muito para continuar a primeira divisão, porque eu quero continuar a primeira divisão, a Chapeco quer, os torcedores querem. E eu tenho mais um ano de contrato, quero continuar aqui por muito tempo ainda, então acho que nada mais a gente continuar na primeira divisão, que vai ser essencial para a gente. Se o clube for rebaixado, o que preocupa é a queda da receita. Só das cotas de televisão, a Chape deixaria de receber 21 milhões de reais. Valor que pode implicar diretamente nos compromissos em 2019. Mais de 40 famílias entraram na justiça contra o clube. Algumas das ações trabalhistas do acidente cobram valores acima de 20 milhões de reais. Em outubro, o clube e a Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do Voo lançaram uma fundação, que prevê ajuda financeira às famílias. A necessidade básica de vida, alimentação, escola para os filhos, saúde, as necessidades fundamentais de um ser humano. Que, infelizmente, a história da vida de cada um de nós mudou a partir do momento desse acidente. Dois anos depois do acidente, nenhum familiar recebeu pelas mortes. A Alamia não tinha um seguro. Um seguro normal, um seguro comercial hoje, com certeza, cobriria o direito de todas as famílias. Como a Alamia tinha um seguro muito baixo, um valor muito baixo para o risco que a aeronave acabou gerando, as famílias hoje estão processando seus respectivos empregadores. Os familiares entraram com ações judiciais no Brasil, na Colômbia, onde foi a queda do avião, na Bolívia, país sédio da empresa Alamia, e também nos Estados Unidos. Mas não há prazo para o julgamento dos pedidos. O que mostra que a luta por justiça no caso que deixou 71 mortos está muito longe de acabar. Foi uma violência muito grande com todas as famílias, mas a justiça, independente da questão monetária, a justiça, o reconhecimento do valor pessoal e profissional de todas essas vítimas, A justiça é alguma coisa que virá para coroar esse trabalho e para dar um certo alento para essas famílias todas que foram envolvidas no acidente. E com os dois anos da tragédia, a cidade de Chapecó prepara uma programação toda especial. A repórter Fernanda Amor está ao vivo em Chapecó e nos conta todos os detalhes dessa programação. Bom dia para você, Fê. Bom dia, Grazi. Bom dia para todos que estão acompanhando o Santa Catarina no ar. Uma série de homenagens mesmo nesta quinta-feira. A Chapecóense e a Associação Vidas, que é formada, então, por representantes da Chapecóense, do Clube Chapecóense e também de familiares das vítimas, está organizando uma homenagem com o tema para sempre lembrado. Será realizada uma celebração ecumênica às 9 horas da noite, aqui no Átrio Davi Barella D'Avi, que é uma área externa da Arena Condá, que é dedicada às homenagens, então, às vítimas da tragédia. A gente vê uma pintura, inclusive, na parede com as imagens da equipe campeã da Sul-Americana de 2016. Um pouco mais cedo, às 7 horas da noite, os torcedores estão organizando uma caminhada que vai sair do centro de Chapecó, em frente à Catedral Santo Antônio, e vai vir aqui, então, para essa celebração ecumênica às 9 horas da noite. A Arena Condá vai ficar aberta das 9 da manhã até às 9 horas da noite, para que os torcedores também possam prestar a sua homenagem. E, inclusive, o túnel que dá acesso aos vestiares, o túnel que é chamado para sempre Chape, e que tem imagens, então, da equipe campeã. É uma singela homenagem também que a Chapecóense fez, resgatando fotos da equipe, fotos da história do Verdão. Esse túnel de acesso também fica aberto aos torcedores, para que eles possam prestar a sua homenagem. O pedido da comissão que está organizando esses eventos, essas homenagens, hoje, aqui em Chapecó, é para que quem for participar use branco. E que, mesmo com a previsão de chuva, possa vir participar dos atos. Tanto a celebração ecumênica, quanto a caminhada, eles estão mantidos em caso de chuva, até porque todo mundo lembra bem que existe, graças a uma relação muito próxima da Chapecoense com a chuva. Muitas conquistas, muitos momentos especiais do Verdão foram conquistados em dias de chuva. Portanto, esse é o apelo de quem está organizando essas homenagens aqui em Chapecó, para que o povo chapecoense possa participar dessas homenagens, dois anos depois do acidente. Voltamos ao estúdio do Santa Catarina no ar.